Detidos dois supostos ladrões de viaturas na cidade de Machixe, em Inhamban. Na posse dos indiciados, a PRM recuperou duas viaturas da marca Isuzu, que tinham sido roubadas. Nos últimos dias, a província de Inhamban estava a ser assolada pela onda de roubo e vandalização de viaturas. A cidade de Machixe é que registrou mais casos de roubo e vandalização de viaturas, com o intuito de subtrair acessórios. As autoridades policiais prenderam e apresentaram à imprensa esses dois amigos, como os presumíveis ladrões das viaturas em Inhamban. Aliás, a corporação diz não ter dúvidas e sustenta que ainda está ao encalço de mais dois comparsas, ora foragidos. Esses indivíduos furtaram uma viatura na calada da noite e levaram-o para um local onde eles já alugavam, onde eles vivem. E de lá, quando meteram a viatura no quintal, eles pegaram numa vassoura e tiraram o trilho daquela viatura. E quando isso aconteceu, a população notou aquele comportamento estranho e, de imediato, comunicou à polícia que prontamente se fez ao local e foi possível a detenção desses dois indivíduos. Mas trabalhos ainda decorem porque não são apenas eles. Nós temos também informações de que são em número de quatro, que quando se aperceberam da presença policial, puseram-se em fuga. Dos dois detidos no comando distrital da PRM 9X, um confessa o crime e o outro indiciado de estar detido por apenas ser um amigo. Eu estava com ele, estávamos a ver o desempeito lá em cima do mercado, então estávamos a descer. De repente apareceu um carro, este raiz. Então tiraram armas, eu até achei que aquilo ali fosse um assalto ou um sequestro. Tentamos fugir, só que, pá, eu acabei percebendo que, pá, e eles dizem que é polícia, polícia, para aí. Então o meu braço daí continuou com a correria. Não sabia que ele está envolvido no roubo de viatura? Não, não chegou a me contar. Na posse dos supostos miliantes, foram recuperadas estas duas viaturas da marca Isuzu, que estavam em processo de alteração das características iniciais para serem colocadas à venda no território da província de Iamban. Com a detenção destes dois supostos ladrões, ficam esclarecidos muitos casos de roubo e vandalização de viaturas, cujos processos crime tenham sido abertos contra desconhecidos.